Nesse vídeo eu vou responder as 9 perguntas mais frequentes, as principais dúvidas de vocês sobre gordura no fígado, estetose hepática, que surgiram após o último vídeo que eu expliquei sobre os alimentos. Então vocês fizeram perguntas muito curiosas e eu vou responder cada uma. O que vai ter no vídeo aqui então? Então quais outros peixes, em relação ao consumo de sódio, quais são os sintomas, o que causa, quais outras frutas que são boas, café descafeinado, será que é bom também? Vou responder tudo no vídeo de hoje. Antes disso, já coloca a cidade que você fala. Eu tenho impressão que aqui no canal só tem baiano. O pessoal já até me chama de baiano aí nos comentários. Os gaúchos, meus conterrâneos, eles vão deixar isso acontecer? Não, coloca a cidade que você fala. Tem muito mineiro e também tem muito português. Portugal em peso aqui no canal. Então estou gostando de ver. Pessoal dos outros estados, de outros países também, coloca aí. Vamos lá. Primeira pergunta. Quais outros peixes que são bons? No primeiro vídeo, eu citei sobre atum e sardinha, que são peixes de águas profundas. Vocês perguntaram muito. Torjão e sardinha, pode ser? Pode ser sardinha. Lambari, quem que é pescador de lambari, igual a mim, pescava no Rio Jacuí, voltava com lambari para casa? Pode ser também. Qual outro? Tilápia, linguado, bacalhau. Falei dos portugueses, bacalhauzinha do Pipo, já coloca um pouco de outros ingredientes. Mas o bacalhau também é um peixe muito bom. Bacalhau com natas aí também já coloca outros ingredientes, mas um pouco mais gordos. Então o bacalhau é um ótimo peixe. Bacalhau gomes de saia, essa receita é boa também. Vamos lá. Então pode ser. Outros peixes, tudo certo. Tá bom? Coloca o peixe que você tem aí disponível. Se você tiver uma dúvida e eu não tiver comentado aqui, coloca aí que eu te respondo se o peixe tem ômega 3, se é bom ou não. Ah, e peixes em cativeiro, pode ser também. Se colocar muitas restrições, você vai acabar que não consome nenhum peixe. É muito difícil você importar lá da Noruega atum e salmão. Então assim, se for em cativeiro, pode ser também. Ele acaba mudando um pouco a composição. Não tem tanto ômega 3 quanto o salmão lá da Noruega, mas também é um bom alimento. Tá bem? Número 2, sódio. Eu falei sobre restrição de sódio. Pela recomendação da Organização Mundial de Saúde, se você consumir até 2 gramas de sódio, você já está fazendo um bom negócio. Então se você se limitar, eu falei para olhar os rótulos ali, se você somar até 2 gramas de sódio, super bom aí, ponto para você, já vai estar fazendo uma coisa boa para o seu fígado e para a sua saúde também. Então João, quais são os sintomas da gordura no fígado? Na grande maioria dos casos, gordura no fígado não tem sintomas, 80% dos casos. Quais são os sintomas então, se você tiver algum dor na região superior do abdômen, da barriga, pode ter náusea, vômito, empaixamento, aquela sensação que você está estufado, e os sintomas de cirrose quando o fígado já está doente. Quais serão eles? Amarelão, a chamada icterícia, inchaço nas pernas, você tem uma tendência a ter mais sangramentos, alteração na coagulação, mas a maioria não vai ter sintomas. Pergunta número 4. Qual o melhor jeito de saber se eu tenho gordura no fígado, esteatose hepática? O jeito é através de exames da imagem. Então, o que seria isso? Ultrassom, ecografia, por exemplo, é um exame que está amplamente disponível, que não tem risco para você, que não tem radiação. Outros exames, como ressonância magnética e tomografia, esse último contém uma radiação ionizante, também pode fazer o diagnóstico de gordura no fígado. Aí fica a critério qual o exame que o médico vai achar que é melhor para o seu caso. Mas ultrassom, ecografia, são sinônimos, é um ótimo exame. Continuando, número 5. Qual é o problema da gordura no fígado? O problema da gordura no fígado é que ela pode inflamar o fígado, causando o que se chama de esteato hepatite, uma inflamação por gordura. A gordura machuca o fígado, e esse dano crônico, você todo dia, ter o seu fígado machucado, acaba prejudicando ele, ele perde a capacidade de se regenerar. Se você, por exemplo, retira uma parte do fígado, ele consegue se regenerar. Mas se você machuca ele todos os dias, vai causar uma cicatriz, fibrose, e vai progredir para cirrose, em alguns casos. Então esse é o problema. Por isso que é tão importante, esse vídeo. Aliás, eu não fiz a meta nisso do vídeo, me emocionei ali falando dos locais. Vamos fazer uma meta então, de 10 mil likes, é um tema muito importante. Já me ajuda, e clica no curtir. Você está ajudando outras pessoas também, são milhões de pessoas que têm esteatose hepática. Os dados aqui do Brasil, 35% dos adultos, pela estimativa, têm gordura no fígado. Então é muito importante você curtir, e compartilhar com a sua família. Vamos lá. O que causa? O que causa gordura no fígado? Então, são basicamente três causas principais. Má alimentação, e também, predisposição genética, e obesidade. Obesidade e má alimentação, você consegue, de um certo ponto, controlar, a genética não tem como. Mas o principal disparado, é a má alimentação. Então é isso que causa. Aqui, gostei muito dessa pergunta. Café, descafeinado, funciona? Então, tem estudo científico sobre o café, pelo potencial antioxidante, flavonoides, polifenóis. Agora, a respeito descafeinado, não tem estudo científico que comprove. Nós suspeitamos, eu acho que funciona, mas eu não posso garantir para vocês. A gente não sabe exatamente qual o componente do café, ou se estão todos, ou vários, que ajudam nesse processo. Tá bom? Mas, não dá para dizer, mas é uma suspeita que sim. Tá bom? Então, se você não consegue consumir o café com cafeína, porque sente o coração acelerado, por exemplo, o café descafeinado, é uma opção, uma boa opção para você. Tá? Doutor João, eu tenho exames normais. Eu posso ter ainda gordura no fígado? Pode, por quê? O diagnóstico de gordura no fígado, é através de exames de imagem. Por vezes, ele não altera, o fígado gordo, não altera os outros exames. Nem mesmo os exames de inflamação do fígado, como o TGO, TGP, também chamados de AST, ALT. Então, nas fases iniciais, você pode não ter nenhuma alteração nos exames de sangue, e ter sim, o fígado gordo. Por isso que é muito importante você cuidar. Tá? Pergunta, número 9, última pergunta, sobre as frutas. Doutor João, você falou várias frutas, eu não consumo nenhuma. Então, aqui, você tem que preferir frutas de baixo índice glicêmico. Quais seriam? Frutas que, quando você consome, você digere, elas não elevam tanto o seu açúcar no sangue. Então, morango, por exemplo, maçã, maçã com casca, laranja, se você comer a laranja com bagaço, ela não vai elevar tanto o seu índice glicêmico. E os sucos de fruta, se eu não colocar açúcar, são bons? Não. Porque o açúcar natural da fruta, ele acaba fazendo que o seu açúcar no sangue aumente muito. Porque, por exemplo, se você comer a laranja, você come a laranja com bagaço. Se você pegar só o suco, você acaba retirando as fibras, justamente o que reduzem o índice glicêmico. Então, sucos de fruta, principalmente laranja e uva, não são um bom negócio para quem tem gordura no fígado. Mas frutas de baixo índice glicêmico. Se você quer saber mais sobre as frutas e o índice glicêmico, eu já fiz um vídeo específico sobre isso. É esse vídeo aqui. Não deixe de assistir e você vai aprender muita coisa sobre as frutas, a carga glicêmica e o índice glicêmico. Se você ainda não viu o parte 1 desse vídeo, eu vou deixar aqui também para você assistir agora e entender todo esse contexto. Um abraço.